Era uma vez um lugar muito especial, um planeta chamado Arte Mundo. Ah, eu adoro ser bem recebido. Está pronto para fazer história? A marca Playstation já teve muitos mascotes. Até mesmo o Crash, que hoje dá as caras até na carreta furacão, já foi um exclusivo da plataforma. O tempo passou e muitos outros foram surgindo e ganhando o título de mascote da Sony. Mas hoje, os personagens que mais remetem a marca são Astro e Secboy. Os dois já chegaram na nova geração de consoles. E agora, melhor ainda, Secboy tem um game que leva seu próprio nome. Com um estilo diferente daquilo que víamos em LittleBigPlanet. Então, nessa análise, vocês vão conhecer melhor Secboy. Uma grande aventura. Bem, vocês já sabem né? Antes de começarmos, já deixem o like aqui que ajuda bastante no nosso trabalho. E é claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Bora para a análise. O Arte Mundo será meu! O protagonista da nossa história surgiu lá em 2008, no game LittleBigPlanet. Para quem não conhece, vamos dar uma relembrada rápida. O game permitia ao jogador modificar o cenário e criar as próprias regras, usando os materiais encontrados no mundo virtual e as habilidades dos personagens. Os mundos criados podiam ser compartilhados entre os usuários. Mas beleza, agora esqueçam tudo que vocês sabem sobre LittleBigPlanet. Porque o nosso pequeno Secboy cresceu e agora comanda sua própria história. Como o próprio nome do game diz, Secboy é realmente uma grande aventura. Um título que lembra muitos jogos como Crash Bandicoot, Rayman e outros adventures por aí. Como esses que usei como exemplo, ele também conta com um protagonista extremamente carismático que dá o nome ao game. Qualquer semelhança não é mera coincidência, pois Secboy parece realmente se inspirar nesses jogos para criar uma narrativa que, apesar de ter uma pegada infantil, vai divertir todos os públicos com certeza. Mas o que acontece em Secboy? Bem, senta que lá vai um pouquinho de história. Tudo começa quando o vilão Vex, simplesmente um ser feito de caos e medo, sequestra um dos nossos amigos de Secboy e os forçam a construir um conversor. Um dispositivo diabólico e mortal que vai transformar o Artimundo, uma terra fantástica de pura imaginação e sonhos, em um lugar feio e desolado. Mas ainda há esperança. Existe uma profecia sobre uma antiga ordem de guerreiros conhecida como os Cavaleiros Tricotados. Esses lendários protetores surgem quando o Artimundo está em perigo. E é aí que o nosso amiguinho entra. Secboy vai percorrer diversos mundos a fim de se tornar um Cavaleiro Tricotado, para finalmente pôr fim aos planos malignos de Vex. Secboy pode ser jogado sozinho ou com amigos em co-op, mas por enquanto só em co-op local, já que o modo multiplayer online ainda não está disponível. Entretanto, Ned Waterhouse, o diretor de design da Sumo Digital, afirmou na última semana que sua equipe tem trabalhado muito para garantir que o online seja a melhor experiência possível para os jogadores. E só precisa de um pouquinho mais de tempo para aprimorar essa experiência. Bom, infelizmente não temos dois DualSenses, então não conseguimos testar a função de co-op. Mas podemos fazer esse teste em live mais pra frente se vocês acharem interessante. Bem, falando em co-op, apesar de não ser necessário jogar assim, existem algumas fases especiais que exigem que tenha dois jogadores ou mais para acessar. E aproveitando que eu sei que vão ter essas perguntas, tem sim troféu multiplayer no game, tá? Bem, tirando o fato de o jogo te obrigar a jogar com outra pessoa, Secboy brilha em vários outros momentos. São mais de 50 fases espalhadas por 5 mundos temáticos no game. Na verdade, são mais do que 50, porque eu não estou contando as fases secretas, fases cooperativas, fases de desafios, então conteúdo é o que não falta. Você pode até imaginar, poxa, mais de 50 fases, elas devem ficar repetitivas em algum momento. Bem, todas as fases realmente contam com as mesmas missões, coletar todas as peças de roupa, fazer determinada pontuação, passar sem morrer, enfim, essas são algumas das atividades. Mas a diversidade de estilos de gameplay que o game oferece faz com que o jogador sinta que está jogando algo diferente cada vez que visita uma nova fase. Existem fases mais estilo plataforma, existem fases de exploração 3D, existem fases que você tem que correr mais rápido do que a tela, enfim, deu pra entender né? E é claro que também temos boas batalhas contra a chefe. Não são nada assim marcantes, mas são batalhas divertidas. Mas a cereja do bolo está na trilha sonora. Sac Boy, Uma Grande Aventura, conta com uma playlist maravilhosa que casa perfeitamente com o que você está vendo na tela. Inclusive, tem música brasileira na parada. Além de uma outra fase que conta com o ritmo da música Move Your Feet de Junior Senior, que ficou bem conhecida aqui no Brasil por causa do filme As Branquelas. Tem algumas fases, inclusive, que acompanham exatamente o ritmo da música que está tocando, dando uma bela empolgada na hora de jogar. Se música não for muito a sua praia, você pode passar na loja do Zom Zom e gastar boas horas indo e voltando nas fases para pegar todas as peças de roupas disponíveis. Tem muita coisa para o jogador ficar bastante tempo personalizando o Sac Boy. Existem, inclusive, peças de roupas de personagens conhecidos. O mais legal é que você não precisa usar os sets completos das roupas. Podemos pegar a parte de uma e usar em outra, criando um estilo totalmente diferente para o personagem, além de adicionar uns emotes também. As roupinhas se aproveitam bastante do poder gráfico do PS5, contando com belos detalhes. E já que toquei no assunto, o visual todo do game é lindíssimo, com cores bem vibrantes que combinam muito com o jeitão do game. Pena que algumas dessas roupinhas, como a capinha do luteador, parecem estar um pouquinho bugadas, pois tem algumas animações meio esquisitas. Elas não atrapalham em nada o gameplay. Mas é estranho ver a capinha agindo de forma bizarra. Sac Boy, Uma Grande Aventura é um game divertidíssimo que chega ao PS5 como um daqueles títulos que não parecem grandes coisas, mas que oferecem ao jogador uma jogatina muito gostosa que nos faz querer correr atrás da platina. Quer saber outro ponto positivo muito legal? A dublagem. O trabalho de voz do game está impecável. Cada personagem que você escuta parece estar colocando emoção em todas as frases. Em cada ponto. Isso sem contar que o vilão Vex é dublado por ninguém menos que Mario Jorge Andrade, que empresta sua voz para o ator Ed Murphy e também para personagens icônicos como o burro dos filmes do Shrek e para o dragão Mushu, de Mulan. A primeira vista pode parecer um jogo apenas para crianças. E é claro que toda essa pegada colorida com personagens fofinhos deixa isso meio óbvio. Mas o game pode até oferecer um desafio interessante caso você queira terminá-lo 100%. Tem algumas fases que podem ser bem complicadinhas. Não chegam a ser difíceis como Crash 4, por exemplo. Mas tem seus momentos. Inclusive, quem gostou do game do marsupial com certeza vai gostar da grande aventura de Sackboy. E digo mais. Quem garantiu seu Playstation 5 vai jogar Astros Playroom, que é o jogo que vem gratuitamente. Mas vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Já que o game do robozinho é bem curto. E Sackboy pode saciar essa vontade de ter um belíssimo jogo de aventura. E digo mais. Este, com certeza, é um dos melhores jogos do Play 5 até agora. Ele traz aquele sentimento relaxante que você quer depois de ficar horas e horas tentando zerar Demon's Souls. Como é o meu caso. Dito isso, a nota final de Sackboy é 90. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de Sackboy uma grande aventura. E não se esqueçam de deixar o like aqui e se inscrever no canal, hein. Vai ajudar muito a gente. E pra acompanhar também todas as nossas análises e tudo o que rola no mundo dos games. Eu sou o Juan. Vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.